Perdão Você é de guardar as mãos Não vai mudar de opinião Se for preciso, me ajoelhe o amor Perdão, perdão, perdão Você é de guardar as mãos Não vai mudar de opinião Quem ama, perdoa Diz o velho ditado Nossa vida era tão boa Cometi um erro à toa E nem chega a ser pecado Música Se for preciso, me ajoelhe o amor Perdão, perdão, perdão Sei que você é de guardar as mãos Não vai mudar de opinião Se for preciso, me ajoelhe o amor Perdão, perdão, perdão Sei que você é de guardar as mãos Não vai mudar de opinião Música 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 Música